Salve, salve, nação rubro-negra! Começando mais um vídeo de notícias do nosso mencão aqui no canal da redação do Indurubu. Reforços na área. O dirigente Marcos Brás falou nessa última terça que o Flamengo já possui dois reforços confirmados e espera conseguir ainda mais dois. E temos o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo segue movimentando o mercado da bola, e você força de peso e o nome que ganha destaque as especulações do argentino Ângel Di Maria, o jogador que saiu do mercado oficialmente após termos seu contrato com o Desperto e 3, seu clube carioca. Di Maria é um dos grandes novos futebol mundial, que o Silvás se preenche em clubes em alto nível, com pacotes procurados como Benfica, Real Madrid e PSG, o jogador de trinta e ainda mais qualidades ao já poderoso elenco do Flamengo. Um fator que poderia facilitar a negociação é a relação entre Di Maria e o técnico Jorge Sampaoli. Ambos trabalharam juntos na seleção argentina e mantém uma boa relação. Sampaoli, atualmente do comando do Flamengo, poderia ser um importante melhor nas negociações para trazer o Praca e o público carioca. Essa agora aguardaram desenrolar as negociações entre Flamengo, Ângel Di Maria e seu staff para serviço de jogador argentino realmente desembarcará no futebol brasileiro. E ainda são rubro-negras, o que você acha é a chegada de Maria? Deixa aí nos comentários a sua opinião e já deixa aí que ele vai me encontrar o que aportar a ser o nosso Flamengo. No mais, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal da Ação do Urubu, tudo sobre o nosso Mengão Boladão.